Nós vamos ao vivo, né, para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Albert Silva, que chega aí já trazendo os destaques do setor policial. Albert, bom dia! Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias, toda a nossa audiência. Olha, vamos começar com o caso daquele motorista, motorista do Mercedes-Benz, né? Motorista do Mercedes-Benz, modelo E320, envolvido naquele acidente com o atleta Luiz Lucas, de 41 anos, que teve a perna amputada. Todo mundo lembra, esse acidente aconteceu aí no final de semana, viu? Esse acidente ocorreu por volta das 19h30, no último domingo. Aconteceu também ali na rua Egídio Tomé, no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas. Após o acidente, esse motorista e os passageiros, eles foram vistos pelo pessoal ali do local, pessoal ali do bairro, fugindo, né? Segundo o delegado, o Ricardo Henrique Cavanha, ele conseguiu identificar aí os três ocupantes do veículo, viu? E a por a quem que conduzia no momento do acidente. Após a identificação do motorista, ele foi formalmente ouvido aqui no setor de investigações gerais, aqui em Três Lagoas, ele se apresentou ao lado de um advogado, por não se encontrar em estado de flagrante, né? Em observância aos dispositivos legais, ele foi ouvido, Israel, e liberado. Ao final das investigações, conforme as provas coletadas, o motorista do carro, ele pode ser indiciado pelo crime de lesão corporal culposa, ou até mesmo pelo crime de lesão corporal gravíssima dolosa. Foi o que informou aí o delegado Cavanha. No hospital, né? Esse homem, ele ainda continua, esse atleta ainda continua no hospital. Nas redes sociais, os amigos estão fazendo uma corrente do bem, né? Que ele acabou, infelizmente, perdendo a perna, né? Devido à irresponsabilidade desse motorista covarde, que não prestou os primeiros socorros, né? E acabou perdendo aí a perna, esse atleta aqui em Três Lagoas, e gerou aí toda essa comoção aqui em Três Lagoas, por parte aí da população, devido à irresponsabilidade aí desse motorista. Mas ele foi ouvido ontem, e foi, infelizmente, liberado, e causa uma revolta muito grande, né, Israel? Porque, infelizmente, esse atleta, por irresponsabilidade, em responsabilidade, perdeu aí a perna. Israel Espinda.